Sem preguiça, sem abuso, é tudo mentira. Tem dia que a pessoa tá com preguiça, tem dia que a pessoa tá com coragem, tem dia que a pessoa tá com abuso. Tem dia que a pessoa não se aguenta. E assim que vai. Vida real. Eu quero pro show do Manu amanhã. Vou tentar. Vou até mandar um WhatsApp. O show surpresa era o da Anacapri? Não. Não era, é outro. Eu tô meio rouca, porque eu tava comendo pipoca também. Eu fico meio engasgada, né? Pois é. Avisaram a Katy Perry pra me devolver antes da minha TPM. Senão eu viro tais mania. A vida fitness vai voltar, minha gente. Se acalma. E aí E aí